Cada vez mais nós vemos estudantes universitários querendo ser voluntários em projetos, praticando a solidariedade, ou melhor, o voluntariado. Eu fico muito feliz com isso porque é uma geração que procura se preocupar com o próximo. Então, não é só apenas uma experiência profissional, uma experiência pessoal, mas uma satisfação da alma. Você pode ajudar alguém. Quais projetos sociais você costuma participar? Que ações de caridade, de fraternidade, de solidariedade ou de voluntariado defina qual desses estágios ou tipos você pratica, que você tem praticado, na verdade? É preciso fazer um mundo melhor. Se os governos, as empresas não fazem a parte delas, nós, pessoas físicas, podemos fazer. Somos cidadãos do mundo, depende de nós. Tá legal? Até mais.